Sejam bem-vindos a mais um vlog de Davi Cria Rapaziada, eu acabei de acordar Então vocês estão vendo minha cara real O que vocês viram no Instagram é verdade Mas isso aqui também é verdade E estamos aqui Margarida já preparou um chá pra ela O chá da Margarida E agora eu vou pegar um cafezinho pra mim também Porque eu gosto de café, né? Jeffrey! Caralho! 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 Obrigado, Jeffrey! Eu prefiro ovo separado, Jeffrey, em um pratinho Não pega! Não, não, por favor, Jeffrey! Por favor! Gente, normal! O ovo também é bem simples Mas tá lá, coisa linda! Oh, delícia! Delícia! Tem mais ouro aí, amor na panela Pelo amor de Deus! Tá lá, coisa linda! Tá lá, coisa linda! E aí, por favor! Se amarrar! Então entre lá, segue! Segue! E a blusa de comida Você vai de Batman no mercado? Não! Sou Sabat Girl! Não é possível não! Devo merecer isso, cara! Toma aí, ó! Indo no mercado comprar coisa pra tomar café da tarde! Né, meu amor? É, ele fez trocar de blusa É, igual o Batman, por aí, ó, hein? Mas não é igual o Batman do meu lado, não! Cabelinho finalizadinho! Tocadinho é mais fofinho! Mestre, eu amo! Pô, cara, com a tona é cansado, sai! É, massa mesmo, hein, é! Isso aí! Você tá ficando cinza? Gente, eu acho que tá ficando ruim Só que meu piolho é suicida Ele, Pim, é que a gente vai pôr no chão Porque ele veio demais! Você tá nervosa querendo comer pão de batata? Olha isso! Só salgadão violenta! Não, tá escrito, ó, por pena o nome da marca, eu acho Caraca! Ele que deu uma ideia de eu comer pão de batata Aí eu vou fazer o quê? Mentira! Vou fazer desfeito! Mentira! Rapaziada, tá um dia bonito! Fui tomando comprar as coisas, ó! Compramos aí o pão de batata Pão de francês É, pão artesano Compramos tudo, tinha que comprar Estamos indo pra casa agora E eu vou fingir que ela não me obrigou a gravar isso aqui, tá? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Você não pode por mim Ele nem gravar a minha vídeo Sabe por quê? Porque eu tenho que lembrar ele de fazer o trabalho dele Ah! Você entende o problema da narrativa? Porque eu tô te obrigando Não tô te obrigando E aí, Vitor, você não queria um bolo? O bolo não deixa eu ir Eu tô falando pra ele Porque eu tenho que lembrar ele de fazer as coisas Sem mim, o canal não existiria Pronto, você não teria vídeo pra assistir Tá vendo, né? Enfim, rapaziada Tô indo pra casa Já deu o discurso dela E compramos coisas pra tomar café E o dia tá lindo Nesse domingo Esse horário E o dia tá lindo E o dia tá lindo E o dia tá horário Eu tô derrada Não, tá certo Você tem que mostrar as coisas pra falar A pergunta que não quer calar agora aqui Quantas famílias vão vir tomar café com a gente hoje? A não ser eu e a minha mulher Hã? Minha mulher não tá muito feliz não Porque eu pedi pra ela sair do meu lado aqui Porque eu quero ter um pouco mais de espaço Pra poder me locomover, enfim Olha a mesa de café Cara, pra mim, felicidade é isso aqui, ó Ter comida Ter uma mulher maravilhosa Que você expulsou do seu lado? Deus também Fez muita coisa que ninguém concordava Mas Deus é Deus Então olha aqui, ó Coisa linda Eu amo, amo, amo E aí, vida? Tudo bem? Tá feliz? Tomando meu danoninho Danoninho? Muito bom Eu vou comer pão de batata Pão de batata Mano, eu tô aqui Começou a temporada Pré-temporada da NBA Então eu tô assistindo Hoje tá sendo o Lakers E Milwaukee Bucks Tá interessante Deem-me-dia A gente tá jogando agora no Milwaukee E vamos ver, né? Se vai se encaixar nesse time Como vai ser aí essa transição E é hoje que temos pra domingo Daqui a pouco chega o iFood Fazer aquele... É, comer aquele lanche Ficar suave E é isso, família É, postar um vídeo agora lá no Instagram E... Acompanhem lá Se você me segue Acompanha lá Se não segue Já sabe E bora que bora Vem viver só de... Basquete Basquete Pra gente... Malhar a gente tem comida Acompanha 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 Tá focando? Não É filha, come Sabe que tá muito quente, sabe que eu não vou comer Então corta a produção Corta, depois eu come Pedi que eu tô comendo Muito bom, gente